Parabéns! Pode entrar lá! Ninguém vai cuspir não! Ninguém vai cuspir não! Vai lá! Ei! Pode entrar lá! Ninguém vai cuspir não! Vai lá no meio! Ninguém vai cuspir não! Você é bem-vinda! Ei! 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 Uma foto pra ela! Uma foto pra ela! Uma foto pra gente! Bora! Uma foto pra gente! Uma foto pra gente! Ei! Pode entrar lá! Pode ficar no meio! Ninguém vai cuspir! Ninguém vai fazer nada não! Ninguém vai bater! Ninguém vai cuspir! Não vai ter 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 cuspir!